Música Superior Tribunal de Justiça decide que Ministério Público não tem interesse processual para pedir indenização por dano moral coletivo a casal que tentou adoção à brasileira. Dados de outubro de 2024 mostram que pouco mais de 33 mil crianças e adolescentes estão acolhidos no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça. Destas, 5 mil estão aptas a serem adotadas. O processo de adoção é gratuito e começa na Vara da Infância e Juventude. Lá o interessado é orientado a seguir um passo a passo até ser habilitado e ter os dados inseridos no Sistema Nacional. Mas nem todas as pessoas seguem esse trâmite e fazem a adoção direta, conhecida como adoção à brasileira, como explica a advogada Soraya Noronha, especialista em Direito de Família e Sucessões. Alguém que se tem um filho, não tem condições naquele momento, conhece alguém que deseja ter uma família, alguém faz uma ligação, seja direta ou não, e à margem da lei, essas pessoas se unem e acabam acarretando nessa adoção ilegal. Um caso de adoção à brasileira originou um processo que chegou aqui ao STJ. Na origem, o Ministério Público de Santa Catarina ajuizou uma ação civil pública contra um casal, argumentando que ao tentarem realizar uma adoção à brasileira, um homem e uma mulher teriam desrespeitado as regras de adoção, causando prejuízo ao patrimônio coletivo e abalo moral e coletivo do sentimento de confiança nas autoridades constituídas. Na primeira instância, o processo foi extinto, mas o Tribunal de Justiça de Santa Catarina acolheu a apelação do Ministério Público, entendendo que a ofensa ao sistema legal de proteção da infância e da juventude feriu valores fundamentais da sociedade. O caso foi julgado pela terceira turma do STJ. O voto que prevaleceu foi do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Ele observou que o Sistema Nacional de Adoção está estruturado para que o melhor interesse e proteção da criança e do adolescente sejam assegurados. Por isso, segundo o ministro, a adoção direta é proibida. O magistrado destacou que para a configuração do dano moral coletivo, conforme solicitou o Ministério Público, é preciso reconhecer conduta de razoável significância que ultrapasse os limites do tolerável e implique em sensação de repulsa coletiva. Ele entendeu ser questionável a existência de interesse processual, pois no caso concreto, a criança não ficou com o casal. Assim, a terceira turma deu provimento ao recurso especial para reconhecer a carência de ação por falta de interesse processual, com consequente extinção do processo. Legenda Adriana Zanotto